Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio, vereis fugir os demônios e as tentações infernais, recupera seu perdido. O vigiador e a prisão, que no alto e no furacão, cede o mar engravescido. Todos os mares humanos se moderam, se retiram, digam àqueles que humilham e digam aos valoantes, recupera seu perdido. O vigiador e a prisão, que no alto e no furacão, cede o mar engravescido. Pela sua intercessão, foge até seu erro à morte, O fraco torna-se forte e torna-se em percussão, recupera seu perdido. Pela sua intercessão, que no alto e no furacão, cede o mar engravescido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, nós nos suplicamos que a intercessão cotiva de vosso glorioso, confessor e doutor Santo Antônio, alegre a vossa igreja, para que, fortalecida com espirituais auxílios, mereça alcançar a glória eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém.